Pessoal, vamos falar sobre o Quiet Firing, ou seja, a demissão silenciosa. Lembra que a gente falou há pouco tempo atrás sobre o pedido de demissão silencioso, que era o Quiet Keating? Agora tem o Quiet Firing, que é a demissão, o patrão fazendo isso com o empregado. Vamos entender o que é isso. Essa notícia foi sugerida por Joá61 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou no vídeo outro dia que isso aqui também não é nenhuma novidade, isso já acontece há muito tempo, mas enfim, ficou popular nos últimos meses aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, e isso é uma coisa que lá ganhou o nome de Quiet Quitting, ou seja, Quitting é quando você pede demissão, quando você resign, você sai da empresa. Normalmente, como é que você sai da empresa? Você vira para o seu chefe e fala, olha só, não quero mais trabalhar aqui, tenho uma outra proposta, eu quero ficar em casa, enfim, e encerra o seu contrato de trabalho. O contrato de trabalho é voluntário, qualquer das partes pode encerrar sem problema algum. E qual que é a proposta do Quiet Quitting? É justamente você não falar nada, você começar simplesmente a não fazer a coisa, o cara dá ordem, você faz o mínimo necessário, ou não faz nada, enfim, de que não está nem aí para a coisa. Enfim, você espera, na verdade, que o seu patrão te demita. Você quer pedir demissão, você quer sair da empresa, mas você espera que o seu patrão te demita. Isso é o Quiet Kitting, ou Quiet Resigning, que a gente falou no outro vídeo. E agora, a técnica nova que surgiu, agora que na verdade não é nova coisa nenhuma, sempre existiu também, é o Quiet Firing. O Quiet Firing é quando o empregador quer demitir a pessoa, mas aí, por qualquer motivo, não fala para a pessoa isso, simplesmente vai deixando menos tarefa para ela, não tem nada o que fazer, ela é demovida, ela é botada numa mesa mais longe, é botada num local mais longe. Vocês lembram daquele filme do Homem Enlouquecer Seu Chefe? Que aí tinha esse cara aqui, que no final ele acaba saindo super bem no filme, mas o que acontece com ele é bem o caso de um Quiet Firing, né? Ele primeiro é reduzido à mesa dele, o pessoal manda ele para um lugar, depois bota ele no almoxarifado, depois bota ele na garagem, ele fica lá no fundo do prédio e coisa e tal. Ninguém tem coragem de demitir ele, mas vão tirando os privilégios dele, não tem nada o que fazer, mas ele continua indo todo dia trabalhar e coisa e tal, continua recebendo dinheiro, então continua empregado, né? Inclusive, segundo eles dizem aqui, que uma das formas, um dos motivos pelos quais os patroons estão usando o Quiet Firing é como resposta ao Quiet Keating, ou seja, eles percebem que as pessoas não estão querendo trabalhar, estão fazendo o mínimo possível e também diminui o número de trabalho da pessoa, deixa para lá para a pessoa pedir demissão de verdade, para tornar tão insuportável o dia a dia da pessoa que a pessoa peça demissão, né? Bom, duas coisas nessa história aqui, tá? A primeira coisa é que aqui no Brasil você tem que tomar cuidado com esse troço. Isso não é novidade, isso já existe no Brasil há muito tempo. Olha, eu já tive empresa, empresa pequena, e como era empresa pequena, eu é que tinha que comunicar aos funcionários quando eram demitidos. Você comunicar para um funcionário que é demitido é uma coisa super chata, eu sei, eu já passei por isso, é realmente chato, você não quer ter essa conversa com a pessoa, é uma coisa complicada. Empresas maiores não tem problema, mas empresas pequenas não tem jeito, é uma coisa chata esse negócio de demitir as pessoas. Então, muitas vezes isso acaba sendo postergado realmente, em outras situações a empresa de fato começa a sacanear a pessoa para ela pedir demissão, para evitar multas como FGTS ou algumas coisas assim, né? Então, uma coisa que você tem que lembrar é que aqui no Brasil isso pode ser considerado assédio moral, não é assédio sexual, porque não dá a ver com sexual, mas é assédio moral. E isso também dá margem para o empregado exigir indenização da empresa, tá? Se a empresa faz isso de propósito para ele se demitir, isso pode ser entendido como assédio moral, né? Inclusive, tem casos de derrotas na justiça até da empresa que simplesmente não dava tarefa para a pessoa. A pessoa ia lá trabalhar, sentava na mesa dela, não tinha nada para ela fazer, o pessoal não mandava ela ir embora, ela ficava sentada na mesa o dia inteiro, e isso foi considerado assédio moral pelo Tribunal de Trabalho, né? Se isso daí é justo ou não é justo, a minha opinião é a seguinte, meu amigo, eu acho que a justiça do trabalho só interfere para pior no mercado de trabalho. O cara estava sem trabalho na empresa? Pede demissão, pô. Agora, eu também acho que é melhor para o patrão, se quer demitir a pessoa, demite. Eu sei que é chato e coisa e tal, mas demite a pessoa, é muito melhor do que ficar nessa picuinha, né? Porque, na verdade, o que gera isso muito em empresas aqui no Brasil é justamente o fato da multa de 40% do FGTS. Se a empresa manda embora, ela tem que pagar essa multa. Então, muitas vezes a empresa quer que a pessoa peça demissão para não ter que pagar essa multa. Isso gera problemas mil por aí, é mais um dos grandes gargalos aí da CLT que acaba provocando problemas, tanto para o empregado quanto para o patrão, né? Enfim, eu não recomendo não esse negócio de demissão silenciosa, hein? Eu acho que a empresa, se você quer demitir a pessoa, o melhor é demitir mesmo, até porque pode dar dor de cabeça aqui. Num mundo libertário, numa sociedade em que você não tem essas leis trabalhistas malucas, Pode acontecer esse caso de demissão silenciosa ou de pedido de demissão silenciosa também? É lógico que pode acontecer, mas é aquele negócio, é muito menos provável porque você não tem essas amarras todas, essa coisa legal, pelo menos, né? O constrangimento do pedido de demissão ou do aviso de demissão existe, sempre vai existir, alguma coisa da relação humana, mas pelo menos o aspecto legal você tem uma barreira a menos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.